Olá, o Universo Acadêmico está no ar e nesta edição apresenta a oportunidade oferecida pelo ambiente de inovação da Universidade Franciscana. O espaço seleciona novos projetos para o ano de 2018. O Universo Acadêmico também mostra como foi o sétimo congresso nacional das escolas franciscanas. Centenas de professores estiveram em Santa Maria para debater mais sobre a sustentabilidade. E o ambiente de inovação da Universidade Franciscana recebe inscrições para a primeira seleção de projetos de 2018. Podem participar ideias de negócio que apresentem inovação ou base tecnológica, viabilidade técnica, financeira e também mercadológica. O coordenador do ambiente de inovação da UFN, Lissandro Dallanora, está conosco no Universo Acadêmico junto com convidados e traz mais detalhes sobre esta oportunidade. Professor Lissandro, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Vou apresentar também os nossos convidados de hoje e desde já agradecer também a disponibilidade deles. Nós temos aqui o Deverson Abrantes, o Lúcio Ruiz e também o Guilherme Copete. São três convidados que aceitaram o convite de vir falar na televisão. O pessoal estava um pouco nervoso aqui, né, conversando nos bastidores. Professor Lissandro, mas já está mais tranquilo para falar sobre as start-ups que eles conseguiram, a partir de projetos aprovados, um espaço lá no ambiente de inovação da Universidade Franciscana. Professor Lissandro, inscrições até o dia 30 de maio, então, nós temos, né, para quem queira apresentar projetos. Fala um pouquinho sobre o ambiente de inovação, no caso, da Universidade Franciscana. Isso. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite para nós estarmos aqui, né, e conversarmos um pouquinho sobre esse desenvolvimento de negócios empreendedores, com ideias inovadoras que se colocam como uma forma de nós desenvolvermos a cidade de Santa Maria e a região. Sempre é um desafio quando nós pensamos em selecionar e colocar em prática uma nova ideia dentro do ambiente de inovação. Então, nos últimos anos, nós estamos trabalhando nessa forma de editar o contínuo. Então, esse nosso deadline que nós temos, né, esse prazo até o dia 30 do 5, são as avaliações dos primeiros projetos que nós recebemos nesse ano de 2018. O processo de receber ideias inovadoras e nós apoiarmos o desenvolvimento desse negócio, elas continuam durante todo o ano de 2018. Só que, naquele momento, nós fizemos uma avaliação desses projetos para realmente nós conseguirmos dar um retorno para esses empreendedores em relação ao potencial de mercado das ideias. Se nós temos um potencial de sinergia entre a Universidade Franciscana e aquele empreendedor e a sua ideia de desenvolvimento de um novo negócio. Sim. Para quem não conhece o ambiente de inovação, ele começou como incubadora tecnológica. No ano de 2011, professor, me corrija se eu estiver errado. Isso, exatamente. 2011, né? Qual é a principal finalidade dele? Com qual objetivo a Universidade Franciscana criou esse espaço? Bom, esse é um movimento que vem acontecendo, não é de hoje, no Brasil e no mundo. Do setor acadêmico, ele perceber o potencial que tem de nós apoiarmos o desenvolvimento de novos negócios. Nós temos dentro da academia a geração de conhecimento incrível que pode ser transformado em novos negócios. Mundo afora, nós temos diversos cases que mostram isso. Partindo desse ponto, nós começamos a estruturar a nossa também forma de atuação nesse ambiente. De que maneira nós, da Universidade Franciscana, poderíamos contribuir na caminhada dos empreendedores para se manter no mercado e conseguir enxergar as oportunidades. 2011, nossa constituição, de forma oficial, via reconhecimento do Conselho Universitário. Iniciamos como incubadora tecnológica e percebemos na nossa caminhada, em 2014, que o ambiente teria que ser muito mais amplo do que simplesmente só focar naquele espaço de desenvolvimento que é o crescimento da percepção como empreendedor. Então, nós partimos de 2014, nós começamos a atuar no ambiente anterior, que é aquele que vai fomentar o desenvolvimento de ideias, vai fazer toda a construção inicial de como eu vou perceber o mercado, que é o nosso ambiente colaborativo. E a partir de um momento em que o projeto está dentro da incubadora, ele tem um prazo para ficar dentro desse ambiente. O único ambiente nosso que nós temos um prazo definido é a incubadora tecnológica, que se mantém ainda essa forma de atuação, que é dois anos. A partir daí, tem muitos projetos, nós percebemos que eles têm um vínculo muito forte com a pesquisa, que é realizado dentro da instituição. A partir da incubadora, alguns projetos se mantêm como empresas residentes, que é a terceira forma de nós apoiarmos empreendedores e empresas no desenvolvimento das suas tecnologias e na busca por atender novos mercados. Sim. Um detalhe interessante que o senhor falava agora há pouco, sobre essas transformações e tudo mais, é que com o início em 2011 e passado o tempo, o sucesso foi tão surpreendente, foi tão positivo, que descobriu-se que na verdade o espaço estava pequeno, precisava se ampliar. Pode falar um pouquinho dessa ampliação também? Exatamente. Então, quando nós repensamos a nossa forma de apoiar o ambiente empreendedor, em 2014, nós conseguimos um fato que nos trouxe preocupações, mas também retornos extremamente positivos, que foi o momento em 2016 que nós conseguimos lotar os nossos espaços e a partir daí surgiu a demanda de nós ampliarmos a nossa forma de apoiar os empreendedores. Então, até 2016 nós tínhamos uma capacidade de 15 módulos, então atender até 15 projetos e neste ano nós chegamos a atender 19 projetos dentro do espaço. E a partir daí nós fomos criando estruturas novas e ampliando a percepção institucional de que nós teríamos que também ter esse crescimento de infraestrutura. Hoje nós temos capacidade de atender 19 projetos em área física e temos algumas outras propostas de nós ampliarmos ainda mais. Então nós chegarmos próximo a 50 projetos com capacidade de serem apoiados dentro da nossa infraestrutura. Que legal. Começou com o espaço para quantos? Começamos com 6 espaços. Com 6. Olha só, hoje já são 19, praticamente triplicou e a ideia é chegar a 50 espaços. Isso, exatamente. Uma dessas pessoas que, aliás, 3 pessoas que ocupam esses espaços estão conosco aqui hoje, professor, participando do Universo Acadêmico. Como eu já falei no começo do programa, o Daverson, o Lúcio e o Guilherme. Eu começo pelo Guilherme, que é empreendedor lá, o Guilherme Copetti. Guilherme, fala o nome da empresa incubada que você tem lá, o que ela faz e quais os principais objetivos que você busca com ela. Bom, muito obrigado pelo convite. A empresa que eu tenho incubada lá se chama Impulso Engenharia Acústica. Como o nome bem diz, é uma empresa que trata da acústica e dos ambientes. A gente é focado em fazer tanto projetos acústicos para edifícios, igrejas, templos, como também os laudos acústicos. Em toda engenharia a gente faz laudo e segue normas. A gente também faz laudos de ambientes construtivos, faz laudos de ruído da comunidade. E o principal objetivo que a gente tem lá é se desenvolver, porque a gente é uma empresa que exige uma certa tecnologia, exige softwares. E a gente é muito bom no ambiente para essa questão de organização, que eles dão bastante apoio à assessoria jurídica, assessoria contábil, e também todo o apoio que eles suportam para a gente poder alavancar ainda mais a empresa. Sim. E você, Lúcio, a tua empresa, o espaço que ela ocupa lá no ambiente de inovação, por que você buscou essa oportunidade? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Também agradecemos. A nossa empresa é a Vambora. Vambora. Isso. É um aplicativo que faz a intermediação de caronas entre o passageiro e o motorista, seja para trajetos dentro da cidade ou também trajetos intermunicipais. Esse trajeto é feito a divisão de custos entre todos os que estão encaminhados, ou todos os usuários que estão dentro dessa carona. Sim. E automaticamente, então, ele vem a auxiliar quem precisa de um transporte, basicamente é isso. Isso. A tua empresa incubada lá, ela fornece esse suporte, no caso, para quem precisa. Por exemplo, eu preciso me deslocar, por exemplo, lá para o bairro Camubi, aqui em Santa Maria, eu posso, a partir do aplicativo criado pela tua empresa, encontrar um táxi, enfim, um veículo para me locomover até lá. Na verdade, é a carona colaborativa, ou seja, a pessoa que tem o próprio carro se dispõe a oferecer as quatro vagas que ela tem dentro do carro para outras pessoas poderem utilizar e ir juntos. Levar todo mundo junto, fazer um... Isso, fazer. É uma forma ecologicamente correta e também é uma forma de melhorar a mobilidade urbana, que é um dos problemas que Santa Maria enfrenta há muito tempo. De média a grandes cidades, de média a grandes cidades, hoje enfrentam muitos desses problemas. Deiverson Abrantes, que também é o nosso convidado aqui. Deiverson, qual é a empresa que você tem incubada lá no espaço de inovação, no ambiente de inovação da Universidade Franciscana? E por que você procurou esse espaço? Primeiramente, obrigado pelo convite, assim como todos os colegas. E a minha empresa é a Love & Soul Filmes. E ela trata, basicamente, de histórias, independentemente de qual seja o segmento. A gente procura trabalhar com histórias familiares, histórias de casais, documentários e alguns também eventos corporativos em que a gente possa também criar essas histórias. Dá para dizer que é uma produtora, digamos assim? Exatamente. É uma produtora de filme em que não basicamente apenas a gente cria algo. A gente roteiriza um trabalho, roteiriza um filme baseado exatamente na história daquela empresa ou na história daquele evento, na história daquela pessoa, daquele casal. E uma das principais ideias para ir à procura da incubadora é justamente que qualquer empreendedor, eu digo muito isso unanimemente, que precisa de colaboradores. Qualquer empreendedor hoje que começa, principalmente nós dois aqui, que começamos já cedo, precisa de colaboradores, precisa de pessoas para crescer. Eu acho que não adianta nada na vida você ser uma pessoa milionária, você ter todo o conhecimento se você não tiver colaboradores. E a incubadora veio como um divisor de águas, tanto na minha vida quanto na vida de tantas outras pessoas que eu já conheci, tive a oportunidade de conversar. Para quê? Para com que a gente possa se tornar empresários em si. Porque quando a gente começa um projeto de house, um projeto de casa, é algo que ainda falta, ainda aquela coisa de dizer eu sou empresário, sou empreendedor. Daqui a pouco a pessoa não consegue ter ainda a dimensão exata daquilo que ela quer. Não tem a dimensão exata. Daí, enfim, tu acaba tendo a dimensão de que tu é empreendedor, mas tu não tem a confiança. E esse é um dos maiores receios do empreendedor, que é o medo. É o medo de tu pegar e fazer algo diferente e buscar algo a mais. E isso é o que a incubadora nos fornece. E além de tantas outras consultorias que eles fornecem para a gente diariamente, mensalmente. E acima disso também podemos ajudar outras pessoas. Acho que o principal do empreendedor é não apenas se preocupar com o crescimento pessoal, mas também esse crescimento interpessoal, de poder ajudar novas pessoas e também novas empresas. Sim. O Deiverson, professor e convidado, já toca num assunto que é o próximo que eu quero trazer para todos nós aqui. E para quem nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria. Exatamente isso. Se não fosse essa oportunidade, este espaço, professor, no caso do Deiverson, que tinha na casa dele, muito provavelmente, daqui a pouco, se ele não encontrasse um espaço de colaboração, de incentivo, daqui a pouco a empresa dele ficaria lá, muitas vezes até fecharia as portas e tudo mais. O professor consegue perceber, ao longo dessas 19 empresas, dessas 19, 3 delas estão aqui, que elas sentem essa confiança, esse apoio, elas conseguem encontrar esse apoio a partir do ambiente de inovação? Eu acredito que sim. Essa é uma das premissas que nós acreditamos. que quando o empreendedor busca sair daquele ecossistema que ele está acostumado, ou abriu o seu empreendimento dentro da sua residência, ou então a ideia nasceu dentro de uma sala de aula, no grupo de colegas, e ele vai colocar isso no mercado, tem alguns fatores que vão contribuir de uma forma efetiva. Primeiro, é ele se sentir seguro nesta caminhada, porque não é uma caminhada fácil. Nós temos aí questões legais, tributárias, que muitas vezes afastam aquele empreendedor de colocar a sua ideia em prática. O ambiente, ele vem muito para isso, um fator mais de deixar legal aquele projeto em si. Mas tem um outro fator, talvez, que é o mais crucial dentro desse processo, que é a questão dele conseguir compartilhar as suas ideias. e também conseguir contribuir no desenvolvimento de outros projetos. O ambiente colaborativo e a incubadora, nós temos alguns momentos que nós nos reunimos para cada empresa apresentar os seus projetos para os que lá estão também. Ele serve como isso, como termos uma percepção coletiva, muitas vezes, e a solução de um problema que eu tenho em um projeto, muitas vezes, está ao lado, na sala ao lado. Então, esses momentos de nós conseguirmos conversar, dialogar, termos uma colaboração entre todos os empreendedores gera uma sinergia, porque nós temos aqui na mesa, então, engenharia acústica, da administração, o pessoal, a maioria do grupo e na questão de audiovisual. Então, nós temos três áreas, três percepções de como é empreender totalmente diferente. Quando nós colocamos isso, nós temos uma sinergia incrível. E nós temos uma segurança, talvez, maior ou uma propensão a gerarmos uma segurança maior no dia a dia desses empreendedores. Então, a nossa busca é por isso. Porque, muitas vezes, nós mais geramos demandas do que resolvemos problemas deles. Porque eles têm que se apropriar disso. Eles têm que conseguir receber uma capacidade de enfrentar os desafios. e aquilo que eu não tenho capacidade, que eu tenha a proatividade de encontrar onde está a solução. Se eu não tenho a expertise de fazer uma atividade específica, quem é o empreendedor ou onde eu posso buscar isso? O ambiente de inovação serve muito para isso, para a gente criar esse ecossistema sustentável numa percepção de empresários que entendam o sistema de uma forma coletiva, que ele não vai ser empresário fechado dentro da sua empresa. Ele tem que se articular com a comunidade local, com as instituições de ensino superior e com as outras instituições de ensino também, dos níveis inferiores também. Então, desde lá do ensino fundamental até o médio. O empresário, a partir de um tempo já considerável, ele é uma figura-chave dentro de uma comunidade. E ele tem que se sentir assim, ele tem que ser fomentado a circular dentro desses ambientes. Essa é uma função que nós tentamos colocar também em prática dentro desse grupo de empreendedores. E garantir esse apoio. O professor Lissandro falando assim até parece fácil, né? Parece muito tranquilo, né? Colocar uma start-up, uma empresa e tudo mais. Mas agora eu quero saber de vocês, né? Quais foram as dificuldades? Porque na teoria, né? Vamos colocar um negócio, vamos interagir e tudo mais, parece fácil. E se houver uma comunicação muito bem estabelecida, isso flui de uma maneira natural, né? Agora, no dia a dia, buscando os clientes, buscando o espaço, o trabalho em si, muitas dificuldades vão surgindo. Eu gostaria que vocês três dessem um relato a partir da própria experiência vivida por vocês no ambiente de inovação da Universidade Franciscana e que principalmente falasse da importância que ela tem para o negócio de vocês. Ou seja, não havendo esse espaço, esse ambiente de inovação, que futuro provavelmente vocês vislumbrariam para o negócio de vocês? Pode começar por você, Guilherme. Bom, uma das dificuldades que a gente encontra na Impulso é que tem uma parte muito burocrática, porque além da burocracia normal, como o Brasil é um país burocrático, né? Uma empresa normal ter, como nós somos engenheiros, nós temos toda a burocracia do CREA também. E tem, além de ser uma profissão em engenharia acústica, uma profissão nova, nós estamos enfrentando vários problemas com o CREA, de questão de registro de ARTs e também toda aquela parte de contador, contábil, que isso envolve tempo, a gente se estressa com isso, mas o lado bom dessa parte, digamos, é que o pessoal da incubadora, eles estão com todo o apoio que a gente precisa, eles são ágeis, eles têm toda a documentação certinha em dia, então tudo o que a gente precisa eles têm lá para a gente. Interessante. Para você, Lúcio, se não houvesse esse espaço lá, esse ambiente colaborativo e tudo mais, que futuro você teria vislumbrado aí para o teu negócio? Enormes dificuldades, acredito. Muitas dificuldades. A nossa principal dificuldade ali dentro da Vambora é a questão de, como a gente está desenvolvendo o aplicativo ainda, é a questão da captação de recursos financeiros. Começa pela questão do marketing, por exemplo, na questão da divulgação do nosso aplicativo. Como é o nosso primeiro empreendimento, a gente cada dia está passando por um desafio, então cada etapa para nós é uma dificuldade vencida. Nós contamos também com o apoio do ambiente da inovação nessa questão do networking, na questão de ir atrás, como o Lissandro falou, de ir atrás das outras empresas que estão há mais tempo lá, que já estão mais estabelecidas, já estão mais estagnadas no mercado, um pouquinho melhor no mercado. De ir trocar, essa troca de ideias com eles é muito importante para a gente, que está começando agora, como a gente começou em janeiro. Então, essa troca de ideias com pessoas mais experientes é muito importante para nós. Sim. E para você, Davidson, acredito que seja a busca pelos clientes também, para mostrar propriamente o teu produto, mas o ambiente de inovação vem justamente para isso, para te auxiliar. De que maneira ele te auxilia e se não fosse esse espaço, se não fosse essa oportunidade, como é que você estaria vislumbrando o teu negócio? Ressaltando a questão de desafios, eu acredito que essas dificuldades são exatamente os desafios que todo e qualquer empreendedor passa a cada ano. Eu trabalhei quatro anos no meu house, no house studio, e quando eu entrei no ambiente de inovação, eu consegui me sentir como empresário. Porque quando eu trabalho num ambiente house, num ambiente caseiro, tu acaba sendo tudo. Tu é marketing, tu é empresário, tu é atendimento, tu consegue ser tudo e ao mesmo tempo tu não consegue ser nada. Eu acredito que, sem essa questão de tu ser sentido empresário, obviamente, a tua empresa acaba, como tu realmente ressaltou, acaba futuramente fechando as portas. porque falta algo a mais, falta conhecimento a mais. E essa é a principal ideia que a gente busca. A gente está sempre buscando conhecimento, essa sede por questão de conhecimento, tanto burocrático, quanto conhecimento tecnológico. E o mais importante do ambiente de inovação, realmente, é essa questão de um poder ajudar o outro. É sempre que ele tem aquele ditado que a pessoa não dá o peixe, a pessoa ensina a pescar, né? Eu acho que é isso que o ambiente de inovação veio na nossa vida. Ele está ensinando a gente poder colher novos frutos pela frente. E, com certeza, podendo ajudar outras pessoas. Então, meus colegas, quando, se caso, precisem de algum vídeo, de alguma coisa, tem o auxílio, tem outra agência que também coordena toda a produção de consultorias das empresas lá. Então, eu diria que, acerca de estar num ambiente tecnológico, na incubadora, é essa questão de colaborar. Sim. A incubadora colaborar com nós, profissionais, empresários. e a gente, de certa forma, também ter... Parte-se de um modelo individual para um modelo coletivo, onde todo mundo ganha, todo mundo pode trocar ideias. Professor Lissandro, a gente tem algum... Na verdade, eu tenho três imagens aqui para mostrar para o senhor que se referem exatamente sobre o ambiente de inovação. E aí, a gente tem, como o senhor falava já, ambiente colaborativo, né? Ele compartilha conhecimento, espaço, recursos e vai estabelecer também, professor Lissandro, um relacionamento entre os projetos, né? Estimula o surgimento de novas ideias. Algo que é muito importante, né? Para este século XXI. Com certeza. Nós estamos num estágio de desenvolvimento tecnológico que a tecnologia, ela perde valor muito rápido. E eu tenho que ter uma busca por atualização e muitas vezes, isso demanda muito tempo e nós não conseguimos ser efetivos. Quando eu estou num ambiente colaborativo, eu consigo ter pessoas que estão se desenvolvendo em áreas específicas que vão colaborar com a minha ideia. Então, eu não preciso ter um escopo tão amplo, muitas vezes, como empresa. Eu posso me dedicar àquilo que eu tenho expertise ou aquilo que é o foco do meu desenvolvimento como empresário e ter parceiros que vão complementar a entrega de um serviço diferenciado para o mercado. Sim. Temos também a incubadora tecnológica, né? Que o próprio nome já diz, é um apoio de iniciativas empreendedoras, propostas inovadoras. Vai ofertar infraestrutura, servir e também serviços especializados. E, claro, também, professor, vai estimular a formação e o desenvolvimento das micro e das pequenas empresas. Porque, no fundo, no fundo, a gente tem aqui, eles são empreendedores, mas, no fundo, no fundo, estão se transformando em empresários. E nós temos, na verdade, aqui micro ou pequenas empresas. Exatamente. E, na verdade, esse é um segmento. Então, depois que nós temos um processo colaborativo entre esses empreendedores, nós chegamos no momento em que o empresário precisa ter uma caminhada mais consistente na estruturação do seu negócio. Que é o ambiente, porque não muda-se a área física. O ambiente é o mesmo para os três formas de atuação. O que muda é o nosso envolvimento. Quando uma empresa chega na incubadora tecnológica, ela já tem uma base de conhecimento dos requisitos legais, ela já tem um encaminhamento mais claro das questões dos órgãos reguladores, da questão tributária, contratual. e, a partir daí, nós começamos a alavancar essa empresa em questão de mercado. A incubadora, ela serve para isso. Serve para nós conseguirmos dar escala para aquele projeto que foi criado e ele conseguir chegar a uma sustentabilidade de mercado. Que ele consiga, de alguma forma, andar com as suas próprias pernas e saber que, quando ele não conseguir um desafio, ele tem que buscar e tem diversos ambientes. Um deles é o próprio ambiente de inovação. Perfeito. Claro que tem também a etapa de empresas residentes. E a gente está colocando na tela também as informações ali, oferecendo uma capacitação, apoio para buscar recursos e manutenção de pesquisa e também o desenvolvimento de inovação, integração com os grupos de pesquisa e extensão da Universidade Franciscana. Ou seja, é bem aquela aproximação, eu diria assim, em relação ao mundo acadêmico. Exatamente, porque nos dias atuais o empreendedor tem que ter a percepção que o seu produto não vai ser vitalício. Ele vai criar um produto, ele vai entregar um serviço hoje, mas na próxima semana ele vai ter que repensar o seu posicionamento de mercado. Este é o ambiente para essas empresas que queiram desenvolver pesquisa dentro da Universidade Franciscana com foco no que é a nossa expertise. Então nós temos aí algumas empresas atuando efetivamente na área da saúde com o desenvolvimento de novas tecnologias que estão sendo utilizadas em alguns cursos já da instituição. Nós temos a questão de mercado, então criar novos produtos e serviços de apoio a outros empreendedores que também contam com o apoio dos grupos de pesquisa da Universidade Franciscana. Então esse é esse ambiente de nós pensarmos mais na consolidação não de um produto ou um serviço, mas de um empreendimento que consegue atender as demandas do dia a dia do mercado. Bem interessante. Você está no espaço, no ambiente de inovação desde quando lá, Guilherme? Meu contrato começou em março deste ano. Março deste ano. Você... Desde janeiro deste ano. Janeiro deste ano. Eu fui em março também. Em março. São, digamos, os mais novatos lá, professor? São as nossas aquisições mais recentes, vamos dizer assim, não é? Sim. São as aquisições que o ambiente conseguiu pela busca deles e também pela percepção do potencial do desenvolvimento e muitas vezes nós conseguimos mudar a realidade da nossa região. não pensamos tão longe da nossa região central, mas aquilo que realmente de inovação surge e tem potencial para mudar o nosso dia a dia. Quem está acompanhando o programa aqui, o Universo Acadêmico, deve estar se questionando, mas como é que eles conseguiram? Será que foi muito difícil? Foi muito fácil conquistar? Queria que vocês dessem esse relato também. Foi difícil conquistar essa vaga lá no ambiente de inovação, Guilherme? Passa um trabalho. Passa um trabalho? A gente tem que fazer toda uma pesquisa. O professor Alessandro é duro na queda lá. Minuciosamente ele acompanha etapa por etapa. A gente vai acostumar na faculdade a fazer apresentações extensas de trabalho e a gente chega lá e tem que fazer um pitch. E esse pitch a gente tem cinco minutos para apresentar toda a tua empresa. Aí tu tem que se quebrar para tentar botar todos os elementos da tua empresa em cinco minutos. Isso não é uma tarefa tão fácil quanto parece, porque você quer dar todo o treinamento possível, toda a parte técnica e às vezes não dá tempo. Sim. Lúcio, não basta fazer qualquer apresentação. Então tem que chegar super bem preparado lá para explicar o que se quer trabalhar lá no espaço, no ambiente de inovação e consequentemente conseguir conquistar a vaga. Com certeza, com certeza. Outra coisa também que é importante salientar é a questão do modelo de negócio que tem que ser entregue também para fazer antes de apresentar esse pitch tem que ser entregue o modelo de negócio. Esse pitch também é duro. É puxado. É puxado. A banca examinadora olha, foi complicado. Mas a gente conseguiu então estamos aí, né? O Davidson também passou por isso, né Davidson? E aí foi muito difícil para quem está daqui a pouco buscando vocês, tendo vocês como exemplo. Vale a pena? Você incentivaria? De que maneira, que palavra de preparação você passaria para essas pessoas? Sem dúvida nenhuma já no início que seria esse modelo de negócio já é algo desafiador. porque como eu mesmo salientei a gente sempre está preparado em fazer tudo e mais um pouco na empresa mas na hora que chega tu pautar todas as ideias e colocar naquele papel e tu poder falar da tua empresa como se tu estivesse falando de ti mesmo. Então isso é o mais e a maior dificuldade. E também com certeza a parte do pitch era complicada principalmente para mim que trabalho com filmes e eu meu Deus, meus filmes não tem menos de três minutos como é que eu vou apresentar? Então tudo isso é muito difícil. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Mas entretanto a banca por ser muito rigorosa mas acima disso a banca sugeriu muitas ideias principalmente para mim como profissional e como pessoa. Já no próprio pitch da banca tu já consegue ter algumas ideias deslocadas para te pensar poxa eu posso ir por esse caminho. Então sem dúvida nenhuma eu afirmo 100% que vale muito a pena para qualquer pessoa que tem que tem esse desafio que tem essa sede por empreender por trazer novas modernidades por trazer novos desafios sim na vida empresarial vale muito a pena e é 100% Não desista. O importante é não desistir. Não desistir jamais. Não desistir. Exato. Só vamos deixar mais claro para quem está nos assistindo a questão do que é um pitch na verdade isso é do ecossistema empreendedor. Então quando a ideia o empreendedor ele é consistente na sua ideia ele acredita e ele tem a ideia na sua mão ele consegue convencer as outras pessoas em 5 minutos que é a questão de nós não procrastinarmos ficarmos lá uma hora tentando explicar nós temos um tempo é 5 minutos para me convencer que a tua ideia é realmente algo que vai mudar a nossa realidade. Então nós estabelecemos já um tempo esse nosso processo é um processo internacional que o empreendedor tem um tempo restrito mesmo para falar aquilo que realmente é o diferencial. Até para que ele seja objetivo. Objetivo. E o modelo de negócio também é para pensar muitas vezes nós temos ideias e nós não muitas vezes colocamos no papel para pensar quando tu coloca no modelo de negócio te faz a pensar realmente aquela caminhada se isso é importante ou não é importante de que forma eu me relaciono com o ambiente esses instrumentos eles servem para o ambiente também sentir o potencial que os empreendedores tem de interagir com a instituição. Bem importante. Então até dia 30 de maio as pessoas podem fazer a inscrição e fica o e-mail professoritec arroba unifra.br é isso? Isso, isso mesmo. A divulgação dos resultados vai ocorrer no dia 6 de junho correto? 6 de junho exatamente são essas as datas. Aguardamos lá o envio. Trabalha bastante e fica uma semana na torcida na expectativa. Na torcida. Tá certo. Professor Lissandro Dallanora coordenador do ambiente de inovação da Universidade Franciscana muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também ao Guilherme, ao Lúcio e ao David. São sucesso para vocês pessoal, parabéns porque olha, não é fácil empreender, né? Encontrar um espaço colaborativo também não é fácil. Então empreender, encontrar um espaço colaborativo e ainda conseguir colocar a ideia em prática já por isso vocês são grandes vencedores. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo agora com o universo acadêmico e a seguir nós vamos mostrar as ideias compartilhadas no sétimo congresso nacional das escolas franciscanas. Em Santa Maria centenas de professores analisaram temas que promovem a sustentabilidade da vida. Nós já voltamos. A Luísa está indo para a aula. A Ana e o Alex também. E você? Já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha. Cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br Universidade Franciscana. Somos universidade. Somos você. Ao folhear diferentes mundos no mesmo lugar, através das palavras, procura encontrar novas visões para entender que para diferente ver basta querer ler. Imagina lugares ao pensar o quão colorido poderia estar iluminando cada um deles através da leitura transformar. Feira do Livro 2018. Há 45 anos mudando realidades. De 28 de abril a 13 de maio na Praça Saldanha e Maria. 400 professores e alunos participaram do 7º Congresso Nacional das Escolas Franciscanas. O Colégio Franciscano Santana e a Universidade Franciscana receberam os participantes em Santa Maria para analisar e também compartilhar ideias sobre a sustentabilidade da vida. Um bolo de maracujá quentinho saindo do forno para despertar o apetite e o interesse pela agricultura orgânica. Agricultores da região falaram sobre um modelo biodinâmico de produção. Enquanto a turma ouvia e preparava um arroz doce, este outro grupo testava um óculos capaz de mostrar a realidade de uma outra maneira. Nós vimos realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista que mistura as duas coisas. Abre um pouco a mente, consegue ver, olha, nossa, dá para desenvolver muito mais coisas, dá ideias novas para desenvolver coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia. A professora de Bagé busca motivar os alunos por meio da tecnologia, por isso já faz uso de aplicativos de celular em sala de aula. A realidade virtual ainda é algo novo, mas este professor reforça a importância de se conhecer a ferramenta. A realidade virtual é uma tecnologia sustentável, por quê? Porque ela permite a gente simular situações e evitar gastar recursos para simular essas situações. Por exemplo, a gente testa reações químicas na escola, a gente tem que usar produtos reais e eles são caros. Na realidade virtual, por exemplo, a gente consegue simular reações químicas de forma virtual sem precisar gastar recursos químicos, por exemplo, entre outras situações. Então, acho que tem bastante a ver com a questão da sustentabilidade. E a espiritualidade, de uma forma geral, ela contribui para a integralidade do ser humano. E nós falamos tanto nisso e queremos contribuir para que o ser humano seja um ser humano inteiro. Por isso, estamos aqui participando. E a sua missão é de chegar lá em Cruz Alta e repassar isso para os alunos, né? Continuar repassando? Exatamente. É essa a nossa pretensão, colocar em prática os conhecimentos partilhados aqui pela nossa oficineira. O congresso, que ocorre de três em três anos, sempre aborda assuntos que estão em ascensão. O tema A Sustentabilidade da Vida englobou todas as atividades. Todos os participantes do congresso saiam daqui incomodados com esse tema e possam refletir sobre suas atitudes, seus hábitos, suas ações, os impactos do seu comportamento no local onde eles moram, na sua vida, dentro da sala de aula, dentro da sua casa. E assim, receitas sustentáveis foram compartilhadas e com certeza vão ser repassadas. Cada um fazendo sua parte, mexendo na rotina e tirando da forma boas ideias. se você olhar para Francisco de Assis, ele foi o homem que mais entendeu essa integração, essa inter-relação com o todo daquilo que é criado, do mundo criado. Então, na proposta franciscana, a educação franciscana vai propor o quê? Um sentido de sustentabilidade para a vida considerando as relações, as relações que o ser humano tem com aquilo que ele tem no dia a dia. São as pessoas, são a sua relação consigo mesmo, com o cosmos e inclusive com Deus. O Congresso Nacional das Escolas Franciscanas chegou ao fim, mas as ideias compartilhadas permanecem. O que também continua é a mostra de trabalhos do Sétimo Congresso Nacional das Escolas Franciscanas. As peças artísticas foram produzidas pelas escolas que fazem parte da rede Escalifra ZN e são de cidades como Santa Maria, Cruz Alta, Bagé e Canguçu, aqui do Rio Grande do Sul, Guaíra do Paraná, Dourados do Mato Grosso do Sul e também de Brasília, do Distrito Federal. Por meio de materiais recicláveis, mais de uma dezena delas representam a sustentabilidade e sugerem reflexões sobre a preservação ao meio ambiente. O público pode acompanhar essa criatividade na Sala Angelite Stefani até o dia 18 de maio. A Sala Angelite Stefani fica no térreo do Prédio 14 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana. Ela está aberta das 2 da tarde até as 6 da noite, nas segundas e quartas e também nas sextas. Nas terças e quintas, a visitação pode ser feita das 9 da manhã ao meio-dia. Lembrando, claro, tudo sempre de graça. A seguir os últimos dias para se inscrever e concorrer às vagas no vestibular de inverno 2018 da Universidade Franciscana. São mais de 300 vagas. Música 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 Olá, sou a Nadesca, professora do curso de fisioterapia e estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso para vocês. Então, o curso de fisioterapia da instituição tem o objetivo de formar profissionais generalistas com embasamento nos fundamentos éticos e técnicos da profissão. O curso tem duração de 5 anos e está estruturado em disciplinas e módulos que contemplam as ciências básicas, humanas, sociais e conhecimentos específicos em fisioterapia, sendo que os módulos perpassam os ciclos da vida, ou seja, saúde da mulher, saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Aos alunos são oportunizadas vivências práticas desde o primeiro semestre, que é um diferencial do nosso curso, e as atividades são realizadas em diversos locais na nossa cidade e na instituição e contemplam os três níveis de atenção à saúde. após formado, o profissional poderá atuar em diferentes locais, por exemplo, consultórios, hospitais, clínicas, em equipes da atenção básica, na gestão e na docência superior. Meu nome é Marluz Feutrin, eu sou aluna do curso de fisioterapia. O curso de fisioterapia, ele é um curso muito amplo, então, a gente tem aulas de manhã e de tarde, práticas e teóricas. O nosso contato com o paciente, ele é feito desde o início do curso, no primeiro semestre, logo que tu entra, então, é um contato físico, onde, claro, a gente não faz a fisioterapia própria dita, mas a gente tem um contato todo de fisioterapia e promoção da saúde desde o início do curso. O nosso contato com os professores é excelente, eles nos ajudam, assim, em tudo, desde a iniciação científica, projetos e a parte teórica em aula mesmo. Eu recomendo o curso de fisioterapia porque ele é um curso muito humano, ele vai ter, proporcionar a tu ter uma visão de ajudar os outros muito ampla e tu vai poder conseguir não só atingir o objetivo de ajudar o próximo, mas sim modificar algo na vida da outra pessoa. Porque um simples conseguir levantar da cadeira e dar o primeiro passo, isso é uma gratificação enorme que tu vai ter dentro do curso de fisioterapia. Estamos de volta com o Universo Acadêmico, um novo programa da nova TV da Universidade Franciscana, a UFN TV. Na próxima terça-feira, 8 de maio, termina o prazo para os candidatos se inscreverem ao vestibular de inverno 2018 da Universidade Franciscana. As Informações com o Rogério Kerber. Para você não ficar de fora do primeiro processo seletivo de inverno da história da UFN, você tem um tempinho extra. O período de inscrição encerra na próxima terça-feira, mas garantindo a sua participação até às 11 horas e 59 minutos do dia 8, o pagamento do boleto pode ser efetuado na quarta-feira, ou seja, no dia 9 de maio. A inscrição pode ser feita no site universidadefranciscana.edu.br e custa R$ 100,00. Neste processo seletivo, a UFN oferece 320 vagas em 7 cursos de graduação. São eles Direito Diurno e Noturno, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e também o curso de Publicidade e Propaganda. Cada um deles com 40 vagas. Atenção para a data da prova. Será no dia 1º de junho da 1h30 às 5h30 da tarde e ela é composta por 50 questões de múltipla escolha mais a redação. E o gabarito será divulgado no dia 1º de junho às 6h30 da noite no site da UFN universidadefranciscana.edu.br. Rogério Kerber com as informações sobre as inscrições ao vestibular de inverno de 2018 da Universidade Franciscana. E o programa de atenção integrada em psicologia UPAIP da UFN tem novidades para 2018. É o atendimento a grupos. A Tainá Lopes traz mais informações sobre o assunto. Para você que é aluno, professor ou funcionário da UFN, o programa de atendimento psicológico UPAIP foi reformulado. Agora, você pode participar de rodas de conversa, grupos de convivência, grupos reflexivos e oficinas. Se você tem interesse na proposta, fica atento que as atividades vão ser divulgadas no site e no Facebook da instituição. Para atendimentos individuais, basta fazer o agendamento na Secretaria do Prédio 17, Conjunto 3 da Universidade Franciscana. Tainá Lopes, muito obrigado pelas informações. Esta edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube, o FNTV e pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. O Universo Acadêmico volta na próxima segunda-feira com um programa inédito a partir das 6 da noite. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também e até mais. e até mais.